Everybody 6, GENKI DESUKA! Fala GENKI DESU! Eu vou perguntar se eu vou responder, viu? Eu pergunto com GENKI DESUKA e você responda GENKI DESU, tá certo? GENKI DESUKA! GENKI DESUKA! Não escutei nada! GENKI DESUKA! GENKI DESUKA! Fala GENKI DESU! GENKI DESU! Fala GENKI! GENKI! Vamos lá, todo mundo fala comigo! Nihonji no! Nihonji no! Kijutsu! Kijutsu! Nihonji no! Nihonji no! Kijutsu! Kijutsu! O que significa? Nihonji no Kijutsu! Descrevendo o que? Não escutei nada! Fala Nihonji no! Nihonji no! Kijutsu! Kijutsu! Descrevendo as pessoas, hein? Vamos lá, primeira frase, todo mundo fala! Masako wa! Masako wa! Kamiga! Kamiga! Mijikai! Mijikai! Shoto desu! Shoto desu! Mais uma vez! Masako wa! Masako wa! Kamiga! Kamiga! Mijikai! Mijikai! Traço! Shoto desu! Shoto desu! O que é que tem a masako? Kamiga! Tem o cabelo? E se eu tiver o cabelo curto? Vamos lá, fala! Watashi wa! Watashi wa! Kamiga! Kamiga! Mijikai! Mijikai! O que significa isso? Watashi wa! Kamiga! Mijikai! O que é que tem o seu nome? I have short hair! Correct! Let's go! Next sentence! Vamos lá! Hikaru wa! Kamiga! Nagai! Kamiga! Rongo desu! Rongo desu! Eu vou usar as duas opções! Nagai ou rongo, tá certo? E desu é o verbo no final! Vamos lá! Hikaru wa! Kamiga! Kamiga! Nagai! Nagai! Fala mais antiga! Só que às vezes é mais moderno eu falo! Rongo desu! Rongo desu! Mais uma vez todo mundo! Hikaru wa! Hikaru wa! Kamiga! Kamiga! Nagai! Nagai! Hikaru wa! Kamiga! Kamiga! Rongo desu! Rongo desu! Traduz! Translate to English! What's up with Hikaru? He has long? Hair! Hair! Let's go! Next sentence! Kanojo wa! Kanojo wa! Erika wa! Erika wa! Kanojo wa! Kanojo wa! Ela! A Erika fala! Kamiga! Kamiga! Semirongo desu! Semirongo desu! Que não é a verdade! Ela tem um cabelo bem grandão! Mas tudo bem! Vamos lá! Kanojo wa! Kanojo wa! Kamiga! Kamiga! Semirongo desu! Semirongo desu! Translate! She has! She has! Median length! Hair! Ou seja, o cabelo dela é médio! Não é tão grande! Não é tão curto! Vamos lá! Fala! Kare wa! Kare wa! Ga! Acho que é Kare! Fala! Kare wa! Kare wa! Kare wa! Kare wa ga! Kare wa ga! Suto reto desu! Suto reto desu! Kare wa ga! Kare wa! Miga! Miga! Suto reto desu! Suto reto desu! Ai! Acho que eu cometi um erro! Eu cometi! Não é ga na! É camisa! Que é cabelo! Kame! Alguém! Tira os dois rameses de cima! Coloca aí! Não do outro! Os primeiros! Os primeiros! O segundo é ga mesmo! O primeiro é K! Ah! O primeiro é K! O que é cabelo! Kame significa cabelo! Pronto! Esse ga é só ênfase! Mesmo! Tá certo? Obrigado! Cometi um erro! O erro foi meu! Me desculpe! Gomenasai! Me desculpe! Gomenasai! Minasai! Desculpa! Fala! Gomenasai! Gomenasai! Minasai! Minasai! Gente! Desculpa! Vamos lá! Vamos ler mais uma vez! Fala! Kare wa! Kame ga! Kame ga! Suto reto desu! Suto reto desu! Agora está certo sim! Atrapalhei! A cor foi minha! Vamos lá! Kare wa! Kame ga! Kame ga! Suto reto desu! Suto reto desu! O que que diz o chapéu aí rapidinho? Olha pra cá! Fala! Watashi wa! Watashi wa! Kame ga! Kame ga! Suto reto desu! Suto reto desu! Quando você quer, né? Você alisa aí! Vamos lá! Kare wa! Kame ga! Kame ga! Kame ga! Suto reto desu! Suto reto desu! Quem é que idioma tem cabelo liso? Acho que só Raulzinho! Raulzinho não! Raul, né? Raulzinho, olha pra cá! Olha pra cá! Arthur! Arthur! Eita! Tá tudo bom! Arthur! Arthur! Quem tem cabelo liso aqui? Deixa eu ver quem tem! Nariz, quase tem! Kiko tem quando ele quer, é verdade! Arthur! Fala! Fala pra cá! Vem cá! Arthur! Ei! Quer falar não! Quer falar não! Tudo bem! Então vai ser Arthur! O galega aí! Vamos lá! Vamos lá! Kibatsu! 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 Fala! Watashi wa! Watashi wa! Watashi wa! Kami ga! Kami ga! Tsuto reto desu! Tsuto reto desu! Eu tenho cabelo liso! Bicho, mentido! Não sei o nome! Mentido, né? Aí, ela quer falar! Watashi wa! Não tem o nome! É um lugar! Tem não! É um lugar! Nino! Nino! Fala que tem cabelo liso! Vamos lá! Vai pra cá! Ah, mentira! Nino! Fala, mentira! Fala! Watashi wa! Watashi wa! Kami ga! Kami ga! Tsuto reto desu! Tsuto reto desu! É! Vamos lá! Próxima frase! Vamos pra Taro! Nosso amigo Taro! Fala! Taro wa! Taro wa! Kami ga! Kami ga! Kuro desu! Kuro desu! Quem tem cabelo preto aqui, levanta a mão! Cabelo preto! Cabelo preto! Eu tenho! Fala! Kuro desu! Kuro desu! Fala! Kuro desu! Kuro desu! Vamos lá! Mais uma vez! Fala! Taro wa! Taro wa! Kami ga! Kami ga! Kuro desu! Kuro desu! Vamos pra última frase agora! Próximo Rob! Robert! Fala! Rob wa! Rob wa! Kimbatsu desu! Kimbatsu desu! Sabemos que ele é loiro, né? Vamos lá! Fala! Rob wa! Rob wa! Kimbatsu desu! Kimbatsu desu! Mais uma vez! Repita comigo o título da nossa lição! Que é descama nas pessoas japonês! Fala! Nihonji no! Nihonji no! Kijutsu! Kijutsu! Nihonji no! Nihonji no! Kijutsu! 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 Significa describing people in Japanese! Arigatou onegaishimas! Sayonara! Sayonara! Tomadachi de! Sayonara! Arigatou onegaishimas! Genki de! Chou! 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 dazu estra!